Fala galera que tá falando aqui é o Netão, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje galera é o seguinte, hoje a gente tá aqui com o CSGO Galera é o seguinte, eu estive divulgando esses vídeos do CSGO na rede social, no facebook Que me fuja o nome agora E os caras me falavam Netão, pra poder upar de patente tem que jogar competitivo E um inscrito também veio me falando, só que como eu sou um cara não temoso, eu não sou muito temoso né Eu não mano, a gente upando de nível também a gente upa de patente Por que eu tava falando isso? Porque eu tava na patente aquelas de certinha ainda pra cima Entendeu? E conforme ia upando um nível, ia upando isso daqui, que eu não sei se é patente ou não Deixa no comentário do vídeo mano E os caras falaram Netão, não se upa patente jogando casual, só competitivo É o seguinte, eu poderia procurar um competitivo agora aqui mano Só que eu não sou bom ainda no CSGO E se eu jogasse no competitivo, eu acho que eu ia fazer meu time passar raiva Por eu ser um noob né, na cara deles Mas é o seguinte, hoje a gente vai jogar competitivo E outra, eu tenho que me acostumar ao seguinte Quando eu tô em off, eu lógico, eu jogo o CSGO normalmente Só que eu jogo só na Dust2, entendeu? Então eu acostumei com essa fase Dust2 Eu sei todo, eu sei assim, onde pode vir tudo Mas se eu mudar de fase, eu acho que eu ia morrer muito Porque eu não ia pegar o costume Então, eu vou começar a jogar em off em outras salas Pra mim, outros servers né, pra mim poder conhecer melhor Então, vamos jogar o competitivo mano Vamos jogar o competitivo Primeira vez jogando competitivo mano E eu tô muito preocupado mano Como põe? Primeira vez que eu tô jogando competitivo mano Nossa, nessa fase, eu nunca joguei nessa overspaz mano Você viu, eu cliquei na Dust2 Mas veio pra essa... Morri velho, morri Nossa Galera, deixa seu like mano Inscreva-se no canal se você não for inscrito mano Compartilha o vídeo Para ter melhor divulgação do canal E a gente bater 500 inscritos Pra tá rolando um sorteio Rolando um sorteio aqui no canal Demorou? Então Bora morrer mano Eu nunca vi essa fase da minha vida Nunca vi essa fase da minha vida Eu vou morrer Nossa Você nem escolhe o lado não Já nasce Já nasce metendo no louco E aí? Nossa, só tem boot Só tinha boot no motivo Nossa galera Primeira vez que eu tô jogando isso aqui Galera Eu tô muito preocupado mano Nossa Os cara é bom Véi Para mano Só foi tiro na cabeça Fih Olha que é só aquecimento Pelo menos matei um Mas ele também moscou legal What the fuck Caramba mano Pô, tô em choque Tá louco Não mano Eu tô em choque No bagulho mano Compre um colete E um capacete mano Como que eu vou comprar isso? Pega a visão mano Esse cara é bom viciado mano Tô com medo agora hein Tá aqui errada a flash Meu Deus do céu mano Eu acho que eu nem ia jogar tão ruim aqui no competitivo não mano Eu acho É porque é o aquecimento também né mano Ninguém tá jogando pra valer também Quase não matei o cara mano Beleza Ficou em primeiro ainda Mas agora o negócio é pra valer Nada de brincadeira não mano Agora o bagulho é ficar louco Quer apostar qual não mano Posso estar me enganado Mas Eu acho que eu não sou Aquelas coisas Pra ajudar o time no competitivo Não mano Não Tô com muito medo Nossa Nem sei pra onde eu vou mano O bagulho é muito louco Eu peguei a Desert Urgo Ainda mano Eu não sou bom de Desert não Aff Tem um maluco bem aqui ó Não tem ninguém aqui não Eu tô abrindo nada de extração Mesmo eu caí nessa porra Não fui eu não Olha o cara Ela tá plantando em algum lugar aqui ó Aqui na B Caralho Primeira vez jogando isso aqui Onde os malucos ficam mano Eu não conheço essa fase Eu não conheço essa fase mano Vai 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 Tamo bem mano Tamo bem mano Mano é a primeira vez que eu tô jogando competitivo mano E não me saí tão mal velho Matei Matei um Peguei arma ruim ainda Matei um só Mas mano Tá ótimo velho Não parece ser tão difícil Do jeito que eu pensei não Lógico Tem sala que você cai Que é só os pica mesmo Que é só os profissionais Mas eu acho que o competitivo É de acordo com a sua patente Eu acho que é assim Galera Mano Me orienta aí mano Eu tô muito perdido mano Não tenho noção Tá ligado galera Então ajudem aí velho Ajudem aí Que vocês iriam me ajudar Muito mano Tá com uma flecha ali mano Vamos sair louco O cara plantou a bomba já mano É agora eu vou morrer Tô metendo o peito Onde o cara plantou a bomba Aqui era B Ó já era Eu achei que mais Chora não é ruim Não dá vontade de chorar Pô plantaram na Rapa Nesse onde eu tô mano Tô perdido Bora puxa esses caras Eu acho que o maluco Queria pegar ele na faquinha Não era ruim Topia Aí 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 Muito bom, mano. O cara é bom. Da onde o cara tava, mano? Os caras até já sabem que nós estamos aqui, tá ligado? Cara, aqui. Eu sabia que tinha um maluco vindo aqui, mano. Ixi, tem dois. Peguei pelas costas mesmo, filho. Peguei pelas costas, filho. Ah, aqui não, filho. Aqui não, senhor. Ah, cagado. Cagado. 14 barra 14. Fui cagado. Cara, mano. Que jogabilidade, hein, mano? Cara. Eu fui esperto. Eu continuei fazendo barulho. Olha, piquei a mula, filho. O cara tá de sniper já, mano. Opa. Deixa eu bangar aí. Opa. 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 Três contra três, mano. Aonde? 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 A fila da égua. Eu vacilei também, mano. Vacilei. Mano, tá lagando aqui pra mim, mano. Será que meu pingue tá muito alto? Eu sinto umas lagadas, tá ligado? Puta, quer atingir meu... O cara tá lagando, velho. Nossa, tá lagando demais, galera. Tá lagando muito. Tá lagando muito, mano. Não bate com ele. Filo da mãe. Pelo amor. Vou pegar a bomba ali Que a bomba caiu Vamos pegar para o lado de cima O louco velho O cara é bom mano O cara é bom Tira o chapéu Tirando hein Esse cara é bom mano Esse cara é bom galera Esse cara é bom Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa seu like Inscreva-se no canal E aciona o sininho Para não perder nenhum tipo de vídeo Aqui no canal Beleza? Então Fica com Deus Manda até na próxima Valeu pelo seu peito Tamo junto hein Fui!